Música Tá bom, tá bom Música E olha aqui o Trombein, Gerson Albuquerque, mano, é difícil encontrar esse cara, meu filho A última vez que eu me encontrei com ele, a gente deu um rolê, foi uma viagem logo quando ele pegou essa moto Faz tanto tempo que eu tinha a outra XJ da Serra, laranja, só pra vocês terem noção Agora ele tá com essa XJ, agora ele tá com essa CB1000, no caso, já tava com ela E tipo, a moto passou tanto tempo parada, que há um tempo atrás ele teve que falar comigo Pra ver se tem algum mecânico pra fazer ressuscitar ela Porque ela não queria ligar, parece que colou a bomba de combustível, colou E eu tô com meu parceiro Henrique aqui hoje Tudo suavidade Tô com ele aqui hoje, quem marcou pra dar uma volta Meu irmão, não mexa Olha, falha a moto Retrovisor folgado Eu salvei ele lá atrás Eu achei que ela tinha Tem a chave Aí agora vai mexendo Não mexe não, senão já era Não mexe não, senão... Eita misericórdia O uraculão Porque você não corre, fica atrás de carro Ah, louca não, que isso aí tem nada Não sei nem pra onde é que tá indo Eu só tô acompanhando Sei nem pra onde é que tá indo Eu sei que eu tava em casa e me ligou Ah, louca aí Vamos dar um rolê Eu falei, ah, beleza, bora Entrou um belão com o Gerson Daquele modelete Daqui pra frente já não posso fazer mais... Meu carro Na lei é meu carro Até que o teto era Até achei estranho Viu buraco? Buraco da mulher Ai, quer isso também? Vixi É foda é isso Colocar um atrás do outro Não se ligar, meu filho Lompada, buraco O cara cai em tudo Lá na frente Lá na frente Aqui tem lombada Fala Beleza Foda aqui, ó Aqui tem muita lombada Muito desnível E... E lá na frente Na curvinha ali Pode ter lei seca e tal Então a gente tem que ficar ligado Ah, mano Eu vi que é muito alto, mano O que é que acontece? Eu gosto de falar do freio O carro passa de tremer Tos no meu Bom, parece que não tem blitz nem nada Dar vai Quem gosta é o Henrique? O medo que ele tem E aí? Tá com medo, meu parceiro? Já passou medo? Ah, então pode dar Pode dar a vontade Não deu o cara aí O fogo não tocou na gente Ô, não vai entrar pra aula, não? Vai entrar pra aula, não? Direto, então dá Ah, dá pra falar Ah, é pala, é pala, é pala, é pala Se eu der com tudo e soltar, mano, ela levanta fácil. Eu dou toque baixo, porque eu tenho medo que essa venda aqui tem muita blitz, velho. Como tá... Como tá assim, limpinho e tal, eu já imagino logo que vai ter blitz, vai lhe cegos, bagulho assim. Aí pra evitar problemas, a gente... Eu beijo o cune, boy. Eu tô logo franho. Eu beijo o cune, ó. Ah, morra, tá doido, filho. Agora sim, não tem fé, bora. Eu tô melhorando. Antes tinha um radar ali, a Fred, não sei se já tiraram. Oi? Bem aqui, assim, ó. Bem por aqui, ó. Mas tiraram já. Era aqui, assim, ó. Agora começa a pista ruim, não é nem pra gente acelerar um pouquinho mais. Beleza, sai aqui, ó. Sai daqui. Freio tem, viu? Era, beleza. Ó, ó o passarinho lá, ó o passarinho lá. Lá, lá, ó o passarinho, ó. Eu tirou com a chave e jogo longe. Deu no parceiro com a chave, vou até que botar a minha chave aqui, sabe? Ai! Bora, sai, sai. Já virou bagunça. Ó o carro, vai entrar aí, donzelo? Tá molesta. É um cavalo. Pode ser um cachisteiro. Esse acelerou, subiu. Ó, ó, o negócio lá. Após brincadeira, depois eu vou tirar a chave dele. Ele pende pro outro lado, lascou. Você vai prender minha chave aqui, sabe? Prender minha chave aqui, ó. Nossa. Se puxar, pra mim é só desliga e não consegue tirar. Pode deixar se quiser, mano. Vou devagar. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não tem que ir no molde, fi. Eu tô aqui com o Lucas pra desafiá-lo. Eu vou lançar o desafio agora. Depende. Eu desafio na minha garupa. Aqui. Não, eu não. Eu já fui já. Foi não? Nunca, nunca. Já, mas sem gravar pro canal. Ah, foi, foi, foi em São Paulo. Vai com minha amiga ali. O quê? E bota ela na garupa. 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 E bota ela na garupa.